E esse bordado, e esse sem bordado, vamos bordar. Põe a agulha aqui, abaixa ela, dá um retrocesso aqui na mão, e você vai preenchendo e dando retrocesso. E vira, e vem contornando, dando retrocesso aqui na mão. Aqui, o ponto no 2, diminui o ponto por 2, tira todo o retrocesso e dá o retrocesso só na mão. Aqui, aí vai pra cima. Vem? Que guamante.